Eita, mas que tá uma ferrugem só essa aqui, viu? Nossa, mãe. Olha, eu vou ter que fazer força aqui pra poder desatarraxar. Você segura as minhas pernas, tá? Pra não escorregar. Tá. Assim? Isso, agora você pode segurar como tá, Emilia Cana. Eu não sou o cristal que quebra, não, viu? Ai, meu Deus. Olha o tamanho do rombo daquela junta. Vem cá, dá uma olhadinha aqui. Isso, aqui, mais um pouquinho. Você tá vendo aquele buraquinho ali? É dali que tá esse pinga-pinga. Você não tá sentindo a umidade aqui embaixo, não? Uhum, é. Aí, se você quiser, eu posso dar um jeito e resolver de uma vez o seu problema. Mas não vai ter que quebrar nada, não, vai? Quebrar? Aí, só se eu estiver perdendo muito, meu jeitinho, viu? Uhum. Então, hein, Lésio, uma vez, onde é que tá o telefone da Clara? Pai, fica calmo. Sei de cor. Também sei de cor. Imagina? Que isso? É porque quando tem uma emergência, a gente esquece, confunde, entendeu? Pai, fica calmo. Por que não faz xixi nas calças? Eu não vou tocar fogão na casa, mesmo que eu vou fazer pipoca. Não, meu filho, não. Olha, pelo amor de Deus, já disse pra você, hein? Fogão sozinho, nem pensar. No máximo, micro-ondas. Ai, que saco. Quando é que eu vou ter idade pra mexer com fogão? Quando você tiver uns 35, tá? Mais ou menos isso. Nem eu ainda tenho idade pra mexer sozinho no fogão. Imagina. Vem cá. E aí, teu pai? Tá bonitão, não tá? Bem, tá bem. Tá bem. Mas vê se não é rádio mulher, tá? Alô? Edu, Edu, vem me ajudar que eu tô com medo. Amelinha? Eu tô passando mal, eu tô com cólica, eu tô com injú, tá estranho lá embaixo, eu tô achando que é contração. Não, cara, contração nessa altura não pode, Amelinha. Eu tô perdendo meu filho, não tô? Sei lá, mas fica contração é uma coisa séria, você tá falando a verdade, Amelinha? Tô, eu juro, eu juro. Pelo amor de Deus, Edu, não tem ninguém aqui em casa, meu pai saiu, só tem aquela empregada idiota que ela só sabe tremer. E você não chamou o médico? Não, Edu, eu só pensei em você, pelo amor de Deus, eu tô com medo, Edu, eu tô com muito medo. Calma, Amelinha, que eu tô indo já pra ir, tá bom? Pai! Pai, Edu! Não pensa mais nada, no final dá tudo certo de algum jeito, eu me acerto, eu tropeço e não passo do chão, pode ir que eu aguento, eu suporto a colisão, na verdade, na contramão. Tchau!